Aqui estamos de novo Só você e eu não é comediante Com seus blaster e seu olimpinante É melhor se preparar, porque em breve Tanto isso vai acabar Só falta um passo, estou quase lá Tenho determinação suficiente Para te matar Só boa hora eu vou chegar Com uma dos seus amigos nada vai sobrar Você sabe que é apenas um novo Com seus ossos vem até te me matar De novo, bombas lá, o frio está subindo Vamos lá seguir o assassino Vai infantilizar sua habilidade E me mate ilusionando a realidade Estou vendo que você está se cansando E mesmo morrendo Acabarei voltando Deixe-me ganhar, desista logo Mesmo que a dor seja melhor em novo Sabe que eu vou revetar e voltar inteira E mais rápido que você nessa brincadeira Sou feita a ti Oh 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 Aqui é onde acaba É onde eu vou te deter Você me diz essas palavras Na esperança que eu vou entender E mesmo que eu te escute Eu não vou parar de atacar Enxergue a realidade Você não pode me parar Vai em frente e usa sua habilidade E me mate ilusionando a realidade Pode ficar esperando o paciente Mas minha determinação é resistente E se a verdade os seus amigos desaparecerem E a navegar em tudo dentro do seu conhecimento Sua maldade, sou seu carrasco Siga o seu destino Sou feito inteiramente de Louv 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 Oh oh, oh oh, chistei o meu fiancé!